Ex de Marlon desabafa após notícia que cantor será pai, perdi o ar, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia Letícia Oliveira, ex-mulher do sertanejo Marlon, desabafou hoje após receber a notícia de que o músico será pai de um filho com Maria Clara, atual do cantor. Durante a entrevista no Atarde à sua, Letícia afirmou que soube da notícia pelo próprio ex-marido, após se encontrarem para falar sobre o divórcio que provocado por uma traição. Ele me disse que, pelo menos isso, queria que soubesse por ele, e ele disse que realmente ela está grávida, me disse que de 3 meses e tinha sido por acidente, e que ele tinha decidido assumir outro filho, que era uma coisa recente, disse. Durante bate-papo, Letícia ainda revelou que encontrou por acidente o exame de ultrassom de Maria Clara e descobriu que, na realidade, a ex-amiga estaria grávida de 5 meses. Abri a galeria e vi vídeo de uma ultrassom, que só é permitida fazer a partir de 16 semanas, então, ela está com 5 meses, na verdade, pelas contas. Foi muito doloroso para mim. A notícia da traição foi dolorosa. A da gravidez foi mais dolorosa ainda. E cada vez que acho que não dá para piorar a situação, ou cada vez que estou bem, que estou me recuperando, vem uma cacetada dessa e me tira do prumo porque é meu sonho crescendo na barriga de outra mulher, desabafou. Letícia ainda relembrou os planos do casal para aumentar a família. A ex-mulher de Marlon planejava realizar uma disseminação artificial e já havia sofrido dois abortos. Quando eu vi o vídeo do ultrassom, do meu primeiro filho, eu escutei o coração dele sozinho. Durante o processo de perda, eu estava sozinha também. Então quando eu vi o vídeo dele gravando um ultrassom em que graças a Deus a criança é perfeita e que está tudo certo, para mim, é muito doloroso, disse bastante emocionada. Quando eu vi eu perdi o ar, perdi o chão. É o meu sonho, que ele viveu comigo, sendo gerado por outra mulher. Eu estou quebrada. A notícia da gravidez veio a público hoje após Maria Clara compartilhar uma foto ao lado do atual namorado anunciado que estava grávida de um menino. Marlon e Letícia Oliveira foram casados por 15 anos. Maria Clara era a mulher do melhor amigo de Marlon e também era amiga de Letícia. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.